Eu já estou aqui na Cicrede com Fernando Tomé e ele é especialista de investimentos da nossa cooperativa Cicrede a Vale do Piquiri ABCD Paraná São Paulo e é muito bom poder falar com Fernando Tomé a respeito de poupança, aliás falar em poupança, nós estamos no mês da poupança, mês de outubro, então não precisa falar mais nada, mas claro que nós vamos falar, nós iremos falar de poupança premiada, como fazer para poupar, poupança é um bom investimento hoje? E qual o melhor investimento na Cicrede hoje? Você está com um dininho aí bom, né? Você está com bastante e fica aí pensando onde investir? Qual a melhor área? Onde eu vou ter mais rendimentos? Isso é importante. A minha irmã lá de Cascavel, esses dias ela estava assim, poxa vida, eu recebi um bom dinheiro e agora eu preciso saber qual o melhor investimento na Cicrede. A minha família todinha Cicrede, viu? Não tem que ser, né? Eu tenho 19 anos de Cicrede, Cicrede, então tem que ser Cicrede. Tudo bem contigo, Fernando? Tudo bem, Tamir? Bom te ver de novo. Bom te ver de novo e falar com a sua audiência mais uma vez. É muito bom poder falar com o Fernando e quando eu falo com ele nós falamos de aplicações, o que é o melhor para você, para você homem, para você mulher, para você jovem, para você adolescente, que também hoje os jovens estão aplicando bastante, estão procurando saber o melhor investimento. E daí? Vamos falar, nós estamos no mês de outubro, mês da poupança. Mês especial, Tamir, mês da poupança que Cicrede comemora, né? É esse mês tão importante e nada melhor que comemorar podendo premiar os nossos associados, né? Então a gente tem a campanha da poupança premiada, essa campanha ela já está em vigor desde o mês de março e vai até o mês de dezembro e os nossos associados, poupadores que poupam junto ao Cicrede concorrem aos prêmios. Então a forma de participar, Tamir, dessa campanha é muito fácil. A cada R$100 que o associado investe em poupança ele ganha um número da sorte para estar concorrendo. E todas as semanas são sorteados prêmios, cinco prêmios de R$5.000. E agora no mês de outubro, que é o mês da poupança, então a gente tem um prêmio especial de R$500.000. É a chance de mudar de vida. A campanha vai até dezembro, como eu comentei, e lá em dezembro mais um prêmio especial, que é o prêmio de final de campanha, que é o prêmio de R$1.000.000, a oportunidade de virar o ano milionário. Verdade, dá para fazer uma boa festa. Dá para fazer uma boa festa, pagar aquelas continhas que ficam lá para trás. Gente, olha, vale a pena. E eu estou no páreo também. Eu também estou. Eu estou sempre junto. Eu sempre tive a caderneta de poupança com a Cicred e mantenho até hoje. E a nossa poupança premiada? Falando em poupança premiada, mês de outubro já teve ganhador? Vamos falar do mês de outubro, que é a mesa especial da poupança. Isso, Tamir. Os sorteios são todas as sextas-feiras. Então na primeira sexta-feira do mês a gente já teve o sorteio. Quem concorre, no caso, são as cooperativas de todo o Brasil. Então a gente teve já cinco ganhadores dos R$5.000. No mês de setembro tivemos o ganhador aqui em Moarama. Tivemos o ganhador de R$5.000 aqui. O Moarama sempre é pé quente. No ano passado nós tivemos oito ganhadores aqui no município de Moarama. Então Moarama sendo muito bem representada. E a gente agora nas próximas sextas-feiras teremos aí nos sorteios de mais cinco prêmios de R$5.000. E lá no final do mês o sorteio especial de R$500.000. E a gente gostaria muito que esse prêmio viesse para o Moarama. Claro, sempre. De todas as Cicredes que ele fala assim, mas as nossas unidades da Vale Piquiri, né? De todo o sistema Cicrede. De todo o sistema Cicrede. Isso. Então tá, para que vocês fiquem sabendo. Fernando, poupar. Como fazer uma poupança? De que forma que eu devo proceder? É muito simples, Tamiris. Basta você procurar uma de nossas agências. Aqui em Moarama nós temos três agências. Temos lá no Shopping Paladium, temos na Avenida Londrina e uma na Avenida Brasil. Basta procurar uma de nossas agências e falar com o gerente da sua intenção de abrir uma poupança. Se você não é nosso associado, não tem poupança, basta trazer o seu documento pessoal com foto, né? RG, CPF, um comprovante de endereço que você já consegue abrir. E se você já tiver uma conta corrente, mas não tiver a poupança, basta solicitar que o seu gerente vincule uma poupança a essa conta corrente. Ele faz isso no mesmo dia e já fica disponível para você começar as aplicações. Isso dá para fazer nas nossas três unidades aqui, Moarama. Com certeza, nas três unidades. No Shopping Paladium, na Avenida Brasil e aqui na Avenida Londrina. Eu anotei os tópicos assim para a gente não esquecer. A poupança é um bom investimento hoje? Claro, Tamires, ela é um bom investimento. Principalmente por ser a porta de entrada dos investimentos, né? Então a gente sempre fala assim, as pessoas, tudo começa, para você fazer uma aplicação financeira, tudo começa com aquela liçãozinha de casa, de educação financeira. Então você verificar os seus gastos, o quanto você ganha e sempre reservar um valor para poder aplicar. Porque se você tem uma sobra durante um mês e você não aplica, esse dinheiro fica ali parado e ele é corrido o poder de compra por aquele fenômeno que a gente tem no Brasil chamado inflação. Não só no Brasil, mas muito bem conhecido dos brasileiros, né? Então o dinheiro parado não rende. Então a forma de você fazer isso é você começar os investimentos e a forma mais simples é através da poupança. A poupança é muito democrática, não importa se você vai investir 100 reais ou 1 mil reais ou 1 milhão de reais, o rendimento é o mesmo para todos e de muito fácil acesso. Então a poupança tem uma regra de rentabilidade onde você não tem desconto de imposto de renda sobre o que rendeu, que é um atrativo a mais desse tipo de produto. Quando a gente fala assim, aquela sobra, muitas pessoas em casa falam assim, está faltando, não sobra, mas só que dá para dar aquele jeitinho, né Fernando? Dá. Para ter uma partezinha para você abrir a sua caderneta de poupança, que é o investimento acho que mais seguro que tem, né? Mais seguro, é simples de fazer, é fácil de você acompanhar, rápido. E essa questão também, realmente, né? Às vezes a gente está ali no mês a mês fazendo os nossos gastos, entrou o pagamento, a gente faz as nossas compras, as nossas pagas, as contas falam assim, poxa vida, mas não sobrou nada. Então essa questão de educação financeira, de a gente anotar tudo o que gasta, fez uma pequena compra, né? Pagou uma pequena conta e levando tudo na caneta, bem anotadinho, no final do mês você consegue verificar aonde você teve os gastos que realmente foram necessários e aonde você teve algum gasto que foi desnecessário e que você poderia estar cortando. E nesses pequenos gastos, são 10 reais aqui, 50 reais ali que você vai cortando, você consegue realmente fazer uma sobra de valor para você poder começar as aplicações financeiras. E tudo é uma questão de prática, né? De começar. Depois que você começa, todos os meses vai dando aquela vontade realmente de continuar aplicando, você vai vendo o montante crescendo, então você pega esse costume de todos os meses estar sempre aplicando. Verdade. Sabe, você falando assim, a gente vai imaginando N situações. Vamos imaginar, você tem dois filhos, né? Para dois adolescentes e todo mês você dá uma mesada. R$200,00 para os gastos do mês, né? Dos lanches e saídinha com os amigos, um cinema, coisa assim. Agora é bom também, quando o pai passa uma mesada para o filho e também explicar. Com certeza. Que tal você economizar bastante, que gaste 50 reais e você depositar 150 ou 200 reais e fazer a sua caderneta de poupança, garantindo aí os estudos futuros, né? Quando você chegar aí aos 18, 19 anos, você está com um dinheirinho garantido já. É muito importante isso, Tamiros. Quanto mais cedo a gente começar a ir explicando para os nossos filhos... A educação financeira com os filhos. A educação financeira vai ser muito importante para a vida toda deles, né? Então eles vão começar já a se policiar, eles vão verificar que com esses pequenos valores que eles guardam, vai juntando um montante maior, então numa hora de comprar algo de um pouco maior valor eles vão ter, não vai precisar pedir para o pai, ele já tem essa reserva. E como você falou, se você tiver uma reserva lá, pensando lá na frente, para os estudos, ou para quando fez 18 anos e quiser dar entrada em uma universidade, isso vai se tornar muito mais fácil com essa educação financeira. Daí eu já ouvi falar, nós conversamos no meu estúdio, uma vez, e você falando, e uma senhora falou assim para mim, uma dona de casa, né? Ela falou assim, olha, só para uns 100 reais só, o que eu vou fazer com 100 reais? Uma poupança com 100 reais? Dá para fazer, não dá? Com certeza, dá para fazer. Se você for pensar só o capital, ao final de um ano são 1.200 reais, mais os juros. Mais os juros. Mais, além de poder participar da campanha, a cada 100 reais vai poder participar da campanha do Cicred, então pode ganhar os 5 mil reais, os 500 mil reais, ou até 1 milhão de reais no final do ano. E isso ao passar dos anos, são 1.200 e um ano, mais 1.200 no outro, às vezes depois no outro não ela consegue já começar 130, 150, ela vai aumentando esses valores, e isso vai formar uma reserva muito importante lá na frente. Não sei qual a idade dessa telespectadora, mas pensando até às vezes na aposentadoria dela, de uma tranquilidade maior, com certeza vai fazer a diferença. Agora, tem pessoas assim que é difícil fazer ela entender que ela pode depositar 100 reais, abrir uma cadeia de poupança com 100 reais, 200 reais, ou coisa assim. Às vezes é difícil você colocar na mente da pessoa uma situação assim, porque eles acham assim, a poupança não rende mais nada, para que vou fazer isso? Ah, eu pego 100 reais e vou comer uma pizza, no final de semana, coisa assim. Mas analisa, todo final de semana, vamos imaginar que você gaste 100 reais, uma pizza, um refrigerante, alguma coisa assim, mas se você depositasse esse dinheiro? Eis a educação financeira, procure saber. A Cicred tem muitas pessoas, é só você chegar aqui e conversar com um dos colaboradores, eles vão explicar direitinho, né Fernando? Com certeza. Principalmente o Fernando, que ele é um expert no assunto de finanças, ele pode ajudar você muito, você mulher, você homem, que às vezes também tem aqueles senhores que deixam aquele dinheirinho guardado, como dizem, embaixo do colchão. Colchão, fica ali perdendo o valor, né? Perdendo o valor. Com certeza. E então, amanhã depois você pode estar fazendo algo bem importante, aquele dinheiro está ali embaixo do colchão e sem rendimentos. E a poupança também, às vezes a pessoa pensa, ah, a poupança às vezes não rende muito, rende pouco. Mas como a gente comentou, é a porta de entrada, por onde se começa. Depois passou um tempo, você juntou um valor maior, aí você pode começar a migrar para outras opções de investimento também, né? Sempre, é verdade. E esses pequenos 100 reais, às vezes a pessoa fala assim, não adianta eu começar com 100 reais, é muito pouco. Mas quando a gente faz uma simulação ao longo de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos, o quanto que isso dá acumulado lá no final, daquela mágica de aportes mensais mais juros compostos, a pessoa vê o montante que dá e daí sim ela se anima para começar a fazer as aplicações. Mas é verdade. Nós falamos de poupança, mas a Cicred tem vários modelos de aplicações. Isso. E hoje, se fosse para a Tamiris fazer uma aplicação na Cicred? Já tenho caderneta de poupança há muitos anos, acho que 15 anos. Se eu quiser fazer uma outra aplicação, qual que você me sugere? Tamiris, essa é uma pergunta muito recorrente, qual o melhor investimento, o que você me sugere? Mas sempre é importante a gente analisar o que esse investidor precisa, qual o risco que ele quer ter, ou se ele não quer correr nenhum tipo de risco, para quando ele vai precisar desse dinheiro, esse dinheiro que ele está aplicando, é toda a reserva dele ou seria uma parte da reserva? Porque algumas aplicações financeiras podem envolver risco, algumas podem envolver um período em que o dinheiro fica travado, então a gente primeiro precisa entender qual que é o perfil desse investidor, qual que é a necessidade de liquidez, que a gente falou, para quando ele vai precisar do recurso, para daí sim poder direcionar para alguns investimentos. Para aquele público mais conservador hoje, sim, a poupança é interessante, a gente tem um outro produto chamado LCA, é a Letra de Crédito do Agronegócio. Ele é um produto que também é isento de imposto de renda, ele tem uma rentabilidade hoje, como ele acompanha um indicador chamado CDI, ele tem uma rentabilidade um pouco superior à poupança, então é um investimento também muito interessante. Mas para aquele investidor que já é mais um perfil mais moderado, que aceita correr mais riscos, a gente tem um portfólio vasto de fundos de investimento, e para aqueles investidores mais arrojados, que entendem um pouco mais de mercado, que estão mais atentos a isso, que mexem constantemente, nós temos uma plataforma também que chama-se Home Broker. Essa plataforma já é conhecida por investidores de alto risco em corretoras, que eles podem ter acesso. Esse Home Broker é onde as pessoas podem comprar e vender ações, por exemplo. Então você quer se tornar sócia de uma empresa através da compra de ações? É através dessa plataforma que faz, e o Cicred tem essa plataforma também disponível para os nossos associados. Aliás, ela tem várias dicas, né? De todas as áreas. Isso, exatamente. A gente tem um portfólio para atender todos os perfis de todos os investidores. Verdade. Desde seguros, consórcio. São mais de 300 soluções financeiras que o Cicred tem. Agora, já que nós estamos falando de tudo isso, para essa pessoa que está nos acompanhando, né? Meu senhor, minha senhora, você fica, está ali pensando, o que eu faço para fazer parte dessa cooperativa? É muito simples. Para você que ainda não é nosso associado, a gente deixa o convite para que vocês venham até o Cicred, venham conhecer a nossa estrutura das agências. Nós temos uma equipe totalmente especializada, uma equipe ampla. O Cicred, hoje, ele vai na contramão do que muitas instituições financeiras fazem, de fechar agências, demitir funcionários, ter um quadro pequeno de funcionários. O Cicred, cada vez, abre mais agências, contrata mais pessoas para ter sempre um time qualificado e pronto para atendê-los. Então, a gente deixa o convite para você que não é nosso associado e queira conhecer um pouco mais, que venha até uma de nossas agências, seja no Shopping Palladium, aqui na Vida Londrina ou lá na Vida Brasil, e conheça um pouco mais sobre o Cicred, é muito simples de se tornar nosso associado, basta você trazer os seus documentos, mas você vai ser muito bem orientado quando chegar em uma de nossas agências. Além de poder sempre desfrutar daquele cafezinho, aquele chazinho especial que a gente sempre tem aqui. Ah, isso é verdade, não tem qual, hein? Eu sempre falo, o café e o chá da Cicred e, claro, acompanhar sempre de uma boa água gelada. Fernando, as pessoas vão te encontrar só aqui na agência Londrina ou você também atende na agência Avenida Brasil? Você fica só aqui? Atendo as três agências também. As três agências. Isso, para quem quiser conversar um pouco mais sobre investimentos... Horário marcado daí. Horário marcado, basta falar com o seu gerente de negócios e ele marca um horário, a gente pode atendê-lo tanto na agência como na sua empresa, na sua residência, da forma que fica mais conveniente para o nosso associado. Você dará todo o suporte que a pessoa precisar. Com certeza. Ele vai ajudar você. Aquele dinheiro que você tem ali paradinho, o Fernando vai dar dicas importantíssimas para que o seu dinheiro renda e você tenha um bom din-din futuramente. Porque tem aquelas aplicações que você faz por um ano, não é verdade, Fernando? Exato. Que você deixa lá, você não mexe, só em último caso, para que ele tenha um bom rendimento. Isso, as aplicações também, quanto maior o prazo que você colocar de trava ou de carência, que esse recurso você não puder mexer, você obviamente consegue taxas melhores. Mas isso a gente sempre procura entender qual que é a necessidade do associado. Então a gente conversa muito bem antes, verifica quais são os valores que ele tem para aplicar, essa reserva, que percentual que representa e qual a intenção dele com isso. Então a gente passa o máximo de informações possíveis para que ele possa sempre tomar a melhor decisão e ser algo bom para ele nos investimentos. É verdade. Até você, por exemplo, da área rural, sempre tem um dinheirinho sobrando, né? Com certeza. Vendeu soja, vendeu milho, está precisando em um local para aplicar, procure esse crédito. Vendeu os boizinhos. Vendeu os bois, com certeza. Mas eu vou te deixar bem à vontade, Fernando, se eu não te perguntei algo, por favor, fique à vontade. Imagina, só agradecer a você, Tamir, mais uma vez por poder estar aqui batendo um papo com você. Sempre um papo gostoso, um papo descontraído, podendo estar falando com a sua audiência e falar sobre o Cicred, falar sobre a campanha da poupança premiada e reforçar o convite, tanto para quem já é nosso associado para poder participar da campanha e para quem ainda não é associado, que venha até o Cicred, conhecer o Cicred e participar da campanha também. Verdade. Mas falando em Cicred, nós estamos todos orgulhosos, né? Com certeza. Da nossa sede administrativa, que acabou de ser inaugurada na cidade de Palotina. Em comemoração aos 35 anos da Vale do Piquiri. Gente, cheio de comemoração, né? Muita comemoração. 35 anos. O nosso presidente fez aniversário recentemente. Exato. É o presente dele também, né? Gente, eu sempre falo que nós, nós podemos sonhar e devemos sonhar. Com certeza. Mas o mais gostoso e o mais interessante em tudo isso é quando o sonho se torna realidade. Isso. E o nosso presidente está que não cabe dentro da roupa, que eu falo. É uma história muito bonita, né, Tamir? Linda. O Cicred, há 35 anos atrás, começou embaixo de uma escada e hoje, desse tamanho todo que está, a gente inaugurando a sede nova, que dá suporte às nossas 97 agências. Então, todos nós estamos muito felizes e muito orgulhosos. Verdade. Tanto que quando eu fui na inauguração, eu fiz toda a abertura do programa embaixo da escada. Porque foi assim que a nossa Cicred começou. Exatamente. E o nosso presidente tem uma história muito linda com a Cicred, muito mesmo. Então, hoje nós temos uma sede linda, maravilhosa. Olha, primeiro mundo. Se vocês tiverem oportunidade de conhecer lá em Palotina, você vai ficar encantado como eu fiquei também. Com certeza. Com certeza. É linda mesmo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, né? Já falamos sobre a nossa sede administrativa. Quero mandar um abraço bem especial para a família do Jamin Basso e também para o Master News. E tudo de bom para vocês. Se orgulhem mesmo, porque vale a pena. E para as pessoas aí, né? São 250, eu acho, colaboradores que estarão trabalhando aí nessa sede administrativa. Como diz a Gabriela Basso, a filha do Jaime, ela falou assim, Tamires, como eu gostaria de trabalhar aqui, eu faria até a hora extra para ficar mais tempo aqui dentro. Porque é lindo mesmo. Lindo, maravilhoso. É tudo de bom. Mas eu vou ficando por aqui com o Fernando Tomé e hoje nós falamos da poupança, mês de outubro, mês da poupança. Se você puder abrir uma caderneta de poupança, abra. É uma segurança que você terá. Eu vou para o comercial e volto já com vocês. E leve com você, seu sonho mais louco, concorra a milhões, lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro.